Vamos ver quanto tempo foi isso aí. Oh! Pegou um holográfico de Tegossauro. Pena que eu não vou ter uma cela que combine. É, só que esse número aí não vai funcionar quando a gente fizer boss. No boss tem que ser tudo nível alto e tem que ser em quantidades. E ainda assim vai morrer. Oh! Nível 5, pô! Já quero fazer preparação, não. Ah, tá muito lagado. Deixa eu botar a base. Eu vou ter que relogar que tá muito lagado. Pô, tá maluco. Nossa, e agora quando eu loguei, tinha uma baleia ali na frente, buga até encalhada, tá ligado? Ela tava aqui perto da ilha do... de pedra. Tava ali. Acho que se ela não tivesse encalhada, acho que ela tava lá comendo barco. E eu nunca tinha visto uma aqui, tá ligado? Uma baleia. Então, mas tem... quer dizer, tem uma máquina de clonagem, mas ela não ressuscita, né? Tu consegue clonar o teu dino. Só porque o clone é estéreo, né? Tu não consegue procriar. Só que aí é a tecnologia tech, né? Tu já tem que ter matado alguns... Ah, eu tô aí. Fechar o maluco, ué. A baleia tava aqui, ó. Tava encalhada aqui nessa pedra. E a nossa base aqui do lado. Acho que agora deu uma melhorada no lag, né? Pois é. Pior que eu nunca tinha visto uma desse lado, tá ligado? Eu vim só pra lá. Agora pra cá. É, agora o lag estabilizou. Não vou precisar relogar aqui, bom, porque demora pra caramba que eu vou relogar isso aí. É, conforme eu previsto, eu esqueci de ligar a outra fora. A força já tá invertida. Ih, não melhorou o lag por ano nenhum, mano. Abre. Na real, já dá pra gente fazer a sala do estego, né? Deixa eu fazer e botar. Na real, ele tá... Tá de boa, mas às vezes tá dando uns picos. Acho que tem uma... Ah, tem sim um. Essa sala ascendente do estegossauro. Não. Caralho. Meu... Ah, deixa eu relogar, né? Foda-se. Nãããão! Não come o meu barco! O que ele quer fazer com o meu barco, caralho? Sai fora! Não, jogada! Sobreviva! Tome esse Drift. Não. Não, eu não sei onde está o chão, eu não sei onde está a terra, ela vai quebrar, eu não trouxe o pokebola, errou o atalho, chupa! Caralho, quase foi, deixa eu tirar o bom quality, deixa eu botar o ganho, caralho, eu vou botar o nosso baco aqui na piscina. É, dá para deixar solto, só que o problema é que ali ela não está fechada ainda, tá ligado? Se eu deixar eles ali, eles vão ficar lutando toda hora ali e vão se matar. Ih, deixa eu ir de piranha aqui agora, como é que ficou o barco? Nossa, faltou só um hit para ir para o saco. Não, 3k e meio, ela estava dando 500 de dano. O dano que ela estava mostrando ali, que estava dando, acho que não é proporcional não, estava dando bem mais, ficou 20k. Ficou com 3 e meio para 500 de dano. E aqui só tem carne também. Engraçado, por que ela não está fazendo pólvora agora? Tem alguma coisa errada. O salagado é assim. Vou pegar essas caras também. O que eu tenho aqui na mão? Se o servidor eu deixar não, se o servidor não cair, tá vendo que a gente vai ter que já pensar no próximo jogo, tá muito lagado hoje, ó, fio a pokeball no rabo, caralho Tendo lupi Fez faltas, tudo negocio Vem, vem que o sapo que cola. Ah, se escondeu, sem vergonha até ali. A gente não consegue pegar o sapo na corrida mesmo. Nível 110, o golfinho é o nível mais alto que eu joguei. Nossa, tem outra baleia ali, ó. Porra. Tô vendo que eu escolhi o lugar dele, hein. Nesse momento, eu não sabia ainda mais. Eu tinha sido capturado por um loop temporal infinito. Ele tava às pretas, mas eu não tinha visto. De novo, de novo, de novo. E isso que aconteceu agora. De novo, de novo, de novo. De novo, de novo, de novo. De novo. Oh, que sorte foi. Ainda bem que não tá muito largado, né. Soltar um pouquinho só, né. Soltar um pouquinho só, né. Na base a gente tem que tirar o gama, senão fica tudo estourado. Porque a luz tá com a potência máxima. Quer dizer, tá com 10 de potência azul. Tem uma lanterna aqui. Olha lá pra dentro. Chegou, né. Olha só um azul por aqui. Azul. É a habilidade do Shai, né. Vamos ver uma coisa. Ah, não muda de cor. Que mal. Podia ter sido melhor, hein. Porque o Estego, depois que ele sofreu um rework, cada posição que ele fica ali as escamas dele, ele entra num modo diferente, tá ligado. E ele muda a cor das escamas quando ele faz isso. Caralho, cadê o sapo? Ah, até não guardei. Interessante. Deixa eu guardar ela. Deixa eu guardar o sapo, senão eu vou esquecer, velho. A gente vai sair e eu vou... Ah, cadê o sapo? Deixa eu guardar ele. Não sei se ficou alguma coisa aqui no... O sapo é comida, tá ligado. Vamos cortar o cabelo. Pra ver se a gente já consegue mais... Eita, porra. Vamos voltar no tempo. 5. Não, vamos voltar no tempo. 5. Não, vamos voltar no tempo. Ah, nossa, o cabelo já dá confete, ó. Vamos ficar com a lequinha. 22. Pior que eu não sei onde que eu botei o cabelo. Acho que tá aqui, né? Pronto aqui. Tá aqui. A gente tá com 37. Precisa de quanto? 350. Meio... Deixa eu dar uma olhadinha nessa loja que tem aqui no jogo. Qual que é o... Shop? É o F2? É o F2? Hum... Esse lag não vai carregar... Loja mesmo vai... Vai sim. Confia, vai carregar loja. Tragão. Caralho. Tentar os bichos nível 255. Caralho. Opa. Item. Vamos ver se tem cabelo. Só o cabelo que a gente precisa. Vai ser a única vez que a gente vai comprar. Aqui. 500 pontos. Eu não sei quanto ponto eu tenho. Não sei se tá vendo aí. Dá pra comprar? Não. Acho que a gente tem aqui. 230 índices? Porque o chat tá bem de cima. Acho que é... Ah, beleza. Então vai demorar. Acho que o nosso cabelo vai crescer antes da gente precisar dali, né? Deixa eu tirar esse daqui. Vou botar sempre aqui na... Na esquentadeira. Pelo menos a gente tem que tirar sangue. Vou botar ali, ó. Pô, eu podia depois... Quando eu terminar aqui embaixo... Essa parte aqui... Onde que é? Aqui. Quando eu fechar aqui... Fazer uma jangada aqui dentro pra atrair a baleia e prender ela aqui dentro, velho. A gente tem uma baleia. Então vou botar aqui, né? Pô, isso aqui eu tive que botar a fundação aqui. Quer dizer, a plataforma aqui no chão também. Porque ele não reconhece isso daqui como fundação. Isso eu achei muito zoado, tá ligado? O negócio de metal quadrado ele não reconhece a fundação. Sendo que ela tem o tamanho exato da fundação, tá ligado? Só são duas. Daqui a pouco o Ketzer não cabe mais aqui. Tem que espalhar mais as lâmpadas também, né? Tá muito escuro aqui na frente. Tem que ter um aumento dela. Tem que ter um aumento desse aumento pro lado. Tem que ter um aumento pro lado. Uhu. Deixa eu até fazer mais. Fazer mais as quatro lâmpadas. Eu acho que duas só estava bom. Deixa eu ver, aqui tem as duas que eu tenho que mexer. Vou botar temporariamente aqui. Depois a gente tira. Botei o lado de fora ou de dentro? Lá de... na ponta. Beleza. Na ponta de dentro? É. Eu quero que ela não desligue. Eu quero que ela sempre fique ligada. Tá bom. Vou guardar essas duas aqui. Mas cadê a pistolinha desse mais? Deixa eu copiar a cor que está ali nas outras. Light. Pronto. Pronto. Tira de fora. Vamos lá ver. Deixa eu ver, voltou 1, 2, 3, 4 paredes, se a gente fecha esse nível. Eu contei errado, pô, ele fez só 3. Ah, ele fez só 3, falta o que? Falta metal ainda. Só 3, esperar um pouco. Enquanto isso a gente já vai botando esse daqui, né? Fazer a porta aqui, ó. E uma coisa que é muito massa nesse vidro aqui, olha se ela tá vendo. Por dentro tá tudo claro, né? Não consegue ver do outro lado. Mas por fora tá tudo escuro, ó. Deixa eu mexer nele também. Acho que é Glazer que a gente tem que botar. Ah, esse aqui já tá. Porque eu não quero ninguém, né? Espiando a nossa base por fora. Esse aqui nem dá pelo bem pequeno. E agora o modelo também. Eu quero que ele fique todo... Não quero 4 lados. Deixa eu ver... Quero só o de baixo. Deixa eu ver se esse daqui vai funcionar. Não, tem que ser o modelo. Parece que é tipo um vidro só agora. Não, 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 não. Aqui na beirada eu vou querer... Tem que ser como se fosse uma viga, né? Tem que ser como se fosse uma viga, né? Então... Tem que ser dois lados. Tem que ser o dois. Aqui também. Não, aqui tá errado, na real. Agora tá certo. Agora tá certo. Tem que ser umueço. Lato... E agora a gente tem que mexer na opacidade, né? Tem que ter um pouco. Com essa pistolinha aqui, ela não na roda. Mas a gente viu a velocidade. Pronto, agora parece que tem vidro, não parece que não tem nada. Porta. Faz duas dessas. É auto abre e fecha. Delay de um segundo. Transparência. Não. Confesso. Já era o 2, né? Ué, por que que... Ah, merda. A opacidade muda atrás também. Pula de fora, velho. Não. Sério que vou ter que mexer em toda a parede de novo? Sim. Puta merda. Então, save. Fez ao contrário na porta? Ah, na porta ele fez ao contrário. Ah, tá. É porque a porta tá... Na teoria tá ao contrário, né? zwei. Tiv três. Porra. Faz alguémilsou que não 되는 fome. позвол what do né? Unnogbit. Um. Tem uns que só não pega. Ah, agora sim, porra. Auto abrir e fechar com segundo para não ficar batendo e fechando rapidão. A capacidade é 2. O armário está atravessando o chão. Parei de fazer. Agora aqui, eu acho que vou botar, deixa eu ver, ele sem nada. Parece que a gente não está batendo nada. Ah, eu acho que vou deixar essa parte que tem fundação assim. Modelo. E aí a gente vê a parte de baixo. Agora aqui o modelo tem que ser diferente. Tem que ser L, 7, D, C. E aqui tem que ser só embaixo. Salva. Salva. E aqui a gente tem que botar corredor também. Acho que aqui deve ser o B. E aqui também é o B. O que é o B. Ó. Caralho. Opa, ovinho. Nice. Ficou transparente aqui agora. Parece que está tudo flutuando aqui. Fico. Ficouρέ Rather. A cidade. Três pra ver. Não, não é morda não. Agora é o blast de novo. Clear. Save. Pior que tá tão claro que... A gente tá fazendo muita diferença. Só ver onde parece que tem um buraco. Não quer dizer que tá transparente ainda. E o vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou não se esquece de deixar aquele like para outros. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Temos vídeo toda semana. E quem quiser acompanhar a jogatina ao vivo é na Twitch. Quase todos os dias a partir das 19 horas. Bom, era isso. Obrigado. Até... Tchau.